Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje 29 de agosto, aí quinta-feira mano, e aqui né, estamos com as atualizações do Free Fire aí galera Agradecendo a você que passou lá no canal do Vila Tech, deixou seu like lá no vídeo dele e assistiu o vídeo lá mostrando o Samsung Tab A 2017 né Que é um Samsung e um tablet de entrada muito bacana, agradecer de coração pra quem foi lá Mas galera, vamos para as notícias aqui do mundo do Free Fire cara, olha só, vamos clicar aqui em iniciar jogo E o Free Fire mostrou né, agora realmente o passe tá mais confirmado do que nunca Que será realmente gratuito aí pra galera que cumpriu os requisitos lá dos 11 dias de login né Você tem que fazer 11 dias, ontem foi o primeiro, então resta ainda mais 10 dias de login pra você tá fazendo Pra tá recuperando aí, e também quando você entra aqui agora também tem um vídeo aqui né Do novo passe de Elite gratuito Pistoleiros mano, vamos assistir ele aqui ó Olha só que da hora mano, opa peraí, deixa eu voltar aqui Ó que da hora Esse passe aqui ficou bacana, ah, aqui ativar o som Olha aí ó Cara, essas duas skins eu achei bem bacana porque são skins bem realistas assim né, bem humanoides né Diferente daquelas armaduras e tal, são roupas mesmo Ó que da hora mano Ó Ó Show hein Hahaha Maluco Eu tenho essa skin ali, eu de trás ali, eu tenho ela Vai ficar muito da hora esse passe mano, vamos cancelar aqui Vamos fechar Show de bola Mas aí a Garena velho, eu não sei o que ela deu na ideia dela Ela falou assim, não, eu vou dar de graça Mas pros apressadinhos que querem logo, vamos fazer a pré-venda 1.200 diamante, mas o que você ganha nessa pré-venda? Você vai ganhar lá a moto Tá, interessante essa parte né, você ganhar a moto e tal Achei bacana Mas, tem um porém cara Você tá praticamente pagando 1.200 diamante por uma skin de uma moto Compensa? Aí fica sem o critério, comenta aí embaixo se compensa Porque você vai ganhar a moto em 50 tokens né, 50 emblemas Com esses 50 emblemas você já desbloqueia lá a roupa feminina né Essa primeira, essa jaqueta aqui Que não esconde colete, diga-se de passagem Essa skin aqui dessa arma Paraquedas E o banner e o avatar Com 50 emblemas Pô vixi, mas os 50 primeiros emblemas o cara faz assim Em questão de Uma hora de jogo você consegue fazer os 50 emblemas né mano Cumprindo aquelas missões Mas fica aí a critério de vocês Comenta aí o que vocês acham disso E a skin da moto né E aqui a loja misteriosa O recarregar pra entrar no ritmo né Você ganha recarregando Se você for comprar, você vai recargar 1.200 diamantes Então automaticamente você já vai ganhar essa pedra E vai ganhar esse emote mano Vai ficar lá os 600 diamantes pra você comprar outra coisa Então você tá ganhando É isso que eu sempre digo Quando eu falo assim Às vezes eu coloco na tumba lá Ganhe de graça e tal Aí a pessoa vem nos comentários Ah, mas tem que recarregar Então não é de graça É de graça doido Tu não vai gastar o diamante mano O diamante vai ficar na sua conta Então é de graça Simples Vamos pra frente E aqui mano, esse clipe aqui também Do diamante royale Águia do crepúsculo Vamos assistir ele Vamos clicar aqui nele Eu achei bacana isso Que eu não preciso ficar baixando Pra ver né É só clicar ali ó Deixa eu pôr aqui em tela cheia Deixa eu voltar aqui Deixa eu ver Não sei se vai dar de pôr em tela cheia Que aqui no Ah, aqui não dá de pôr em tela cheia não Vamos assistir assim mesmo Olha só mano Qualquer coisa cara Eu coloco esse clipe aí Ao fundo e passando aí junto aí ó Fica melhor em tela cheia né Na edição eu coloco Cara Essa skin eu achei bonita Ela é diferente Ó Águia do crepúsculo Ó Ó 30 de agosto mano Então daqui a um dia né Amanhã no caso né É Eu achava que essa skin Águia do crepúsculo Que ela apareceu aqui ó Eu achava que ela não viria No diamante royale Por conta do que? Daqueles vídeos que apareceram Deixa eu só ver se tem alguma coisa aqui até Daqueles vídeos que apareceram É Do Do Cougar né Que ele fez Mostrou lá pegando ele E naquele vídeo lá Ele mostra ela É Na loja tá Ele não mostra ela no 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 diamante royale Tá Lembrando que o sorte royale Aqui ó Quando eu entrar aqui no sorte royale Olha só como é quanto tempo falta aqui ó No diamante royale aliás Faltam 23 horas tá Na indonésia tá faltando 13 horas Diferença de 10 horas Então assim que sair lá Eu vou entrar lá E vou mostrar aqui no detalhe Elas todinha tá É Por que que eu prefiro mostrar assim cara Porque fica mais bacana Porque quando você entra aqui ó Você pode mostrar assim por partes tá Então por isso que eu vou entrar lá No servidor de Singapura Assim que sair E vou estar gravando o vídeo pra cá Trazendo aqui pra vocês Nos detalhes Daquela skin tá Então se inscreve aí E ativa as notificações Pra você ficar por dentro aí Quando eu lançar o vídeo E você ver nos detalhes Da nova skin ali Que é a águia do crepúsculo Tá Vamos ver mais aqui O que que tem de novidade aqui mano Eu acho que não tem nada né Aqui ainda não abriu Porque eu tô gravando esse vídeo agora São meia noite E Meia noite e cinquenta Mais ou menos da manhã Então ainda não abriu aqui As novas missões Só a partir das quatro horas E provavelmente vem novo banner Também aí tá Então se você estiver assistindo Esse vídeo de manhã Provavelmente quando você entrar No seu Free Fire Já vai ter mais novidades aí Beleza Bem galera Esse é o vídeo rapidinho Só pra falar a respeito ali Do novo passe de Elite Que realmente vai vir gratuito E se você quiser comprar ele Antecipado né Só você vir Entra por aqui Ou entra lá pelo banner Vem aqui em pré-venda E vai tá já ele aqui Tá vendo Pré-venda do pacote Elite Pistoleiros Pré-venda do pacote Desbloquear acesso Deixa eu fechar aqui Calma aí Deixa eu bloquear aqui Pra não atrapalhar Desbloquear acesso De todos os recompensos Elite No valor de dez mil diamantes Desbloquear os desafios Pra ganhar mais emblemas Limite de ouro diário Seu nick irá aparecer em vermelho Quando você mate alguém Recebe cinquenta emblemas Diretamente pra desbloquear O vento oeste Que é a skin feminina né E adquirir toneladas De recompensas exclusivas Incluindo a moto A skin da moto Então pra você comprar na pré-venda Mil e duzentos diamantes É muito diamante Eu acho Eu acho que o passe de Elite Ele vem muito caro Mil e duzentos diamantes Se você não tiver Aquela promoção aqui Como é o meu caso Você vai ter que comprar aqui Quarenta e quatro reais E aqui O evento de recargo É isso Eu não tenho mais nada Eu já recarreguei aqui Então eu teria que comprar Nem seria Aquele mil e duzentos diamantes Eu teria que gastar aqui Oitenta e sete e noventa e nove Pra ganhar dois mil e cento e oitenta Lembrando que no site Recarga Jogos Também tem desconto Então compensa mais comprar Se você não tiver mais ali Como ganhar nada Comprar direto no Recarga Jogos Mas é isso aí galera Eu sou o Marcelo Apontes Fiquem todos com Deus E eu fui E eu fui Obrigado.